Eu já deixei o like e já me inscrevi no Stream Clips. Um beijo. Quer tentar fazer um tente no rio comigo? Vamos. Se você rir, você vai pagar a prenda? Que prenda? Bora, amor. Vamos ser sinceros, a partir de agora. Rio vai ter que pagar uma prenda. Pode falar a prenda, chat. Pode escolher vocês. Pode mandar-lhe a braba. Ah, não, véi. Você sempre ganha, amor. Essas coisas eu não consigo. Qual é a prenda? Sub. Nossa, sub é boa, hein? 50 sub pra quem rir. E quanto que custa isso? É que você tá com a garrafinha bem na frente da minha tela. Não, amor, não vou. 395 reais. Não, eu gastei dinheiro muito ontem. Só se for da sua parte, pra mim. Não, quem rir não vai coisar o sub. Quem rir vai ter que pagar. Amorzinha, você tá vendo que você tá mexendo no cabo aqui e a tela tá ficando toda trecada? Não. Tô vendo. Vai, gente. Valendo 50 sub. Vai mesmo? Vamos. Você vai dropar os 50 sub? Vou, vou dar o dinheiro pra você. É no Pix. Agora. Pum, riu. Vamos. Pix. Bora. Pix. Bora. Se rir já sabe, você quer pagar. Para todos que vão participar. No final desse vídeo, 50 subs poderão ser dropados ou não. Bom jogo. Bom jogo. Se você... Aqui, ó. Considerando. Vamos falar aqui, ó. Isso aqui, ó. R. Tem que rir. Ai, que ódio que eu quero rir já. Outra coisa. R. Não, não. Mostrou o que eu quero rir. Não, não. Não vai ficar aqui. Então, isso que é engraçado. Até explodir. Não, tem que... R. Não, amor. Vai, não. Que beijão, porra. Que beijão, gente. Tá assistindo... Eu, hein. Maluco, errou o site aí, ó, porra. Bora. Porra, amor. Tô aprendendo a xingar. Tô ficando todo feliz. Tentei fazer isso aqui. Fazer o quê? Ah, o emoji. Ah, tá. Tá. Só fazer o olhinho, né? A boca, a borda da boca. Enfim... Pra você que sabe também, vai. Que você sabe fazer. Eu não vou nem opinar. Se você souber fazer, eu não vou nem opinar. O que importa é o resultado. Então... Mas virou isso. Puta que par... Meu Deus, eu acho que o palhaço lá embaixo. Meu Deus, eu acho que o palhaço lá embaixo. Meu amigo, mano, por que tu não pede aquela mina em namoro? O máximo que ela pode dizer é não. É, ó. Beleza, mano, vou fazer isso. Resolveu ter a confiança plena e chegou até a moça e a pediu em namoro. Falou, você quer namorar comigo? Ela, ao invés de dizer sim ou não, ela resolveu dar uma resposta bastante inusitada. Ela pegou uma pedra e tacou... Ô mãe, se a inteligência fosse crime, você seria inocente pro resto da vida. Obrigada, eu te amo. Eu sou filha... Primeira vez descendo a escada. Morri, mas passo bem. Olha só. Bicho que ela tava batendo chamou o reforço. E aí, gigante. Já era. Tá pensando que eu tenho medo de mentir, é? Se você falar aqui de minha risada... Eu vou te dizer o que tu tem e tu tem muito... Isso não é risada? Você. Você. Gente, ele queria rir, velho. Ah, querer rir é uma coisa. Tente não rir, tô tentando. Não, eu fiz o quê? Eu fiz assim só. Deve dar pedrada e você já riu. Aí, ó. Aí, ó. Ah, mano. Porra, vai roubar na cara de madeira. Não valeu, gente. Não valeu, gente. Não é. Não é. Não é. Não é, não. Não é. Então vai. Vou deixar continuar. Amor, eu não mostrei dentro e tem que... Ah, o chat falou que você não riu. Não é, não. Beleza, fala. Não, vai. Bom jogo. Então, que boi tem. Chifre. Sai, sai, gigante. Sai daqui. Você não dá pra ter. Por quê? Ele vinha com o dengue ou teu cu arrombado. Tomar no teu rabo. Nem sei quem é esse arrombado. Não, não vai tomar no cu dele. Esse arrombado aí. O que é? Não, vai te fuder. Não, caralho. Deixa eu pegar. Vou cantar uma música aí. Não, vai tomar no cu dele. Ademir, dança a musiquinha do Pão. Beleza. E agora é só acender o forósfo. Não, rei. É frósfo. Forósfo? Frósco. Forósfo, fô. Frósfo! O palitinho que pega fogo. O palitinho que pega fogo. O palitinho que pega fogo. Quando vocês querem ir embora daí? Já era Ai, eu tô chorando Ai, eu tô chorando Caralho, eu tô chorando O cu do cachorro Você tá chorando mesmo, mas que loucura Eu jorei de rir Eu me segurei no você também Não, eu quase rir no vós Próximo O cu do cachorro Tá assim Ai, porra, gente Cinquentinha, você quer o dobro ou nada? Hum Ai, amor, não Foi os dois Não Foi os dois que riu Foi, sabe por que? Porque você ficou olhando pra mim Porque você sabe que você tava rindo Igual o cu do cachorro Você vai explodir, vai Vamos continuar aqui, mas você já perdeu Tá, eu não apago, vai So, do you wanna watch Grey's Anatomy? Puxa a tropa, chefe Deixei o carro na oficina e o mecânico disse que o mascote de lá era um galo que tinha as pernas pro lado Quando eu olhei pro lado Cá, 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 cá Caralho Olha essa porra desse uno, irmão Caralho, irmão Muito foda Você poderia dar um corte pra gente? Pessoal, tô indignado que você não pode ser japonês e vender pode Porque o pessoal fala que você já é o vendedor do Braz Só que quando eles pedem desconto, você fala Trinta e cinco, amigo Pra você não vai fazer trinta e cinco Foda a puta, ó Sai, cadê? Sai, porque ela não trabalha Vai tomar sua cor Ah, vou Ah, comei cachorro Mas é igual eu tava falando pra vocês, rapaziada Pô, você acha que essa roupa me deixou gorda? Você promete que independente de qualquer coisa que eu dizer Você não vai ficar brava? Ué, prometo Eu dormi com seu irmão Que irmão? Não tem irmão? Mas quem que era aquele... Deixa só ele, cara Vamos lá Nossa, que susto Quem que é esse aqui do Homem-Aranha? O verde verde Oi? Quem que é o seu Homem-Aranha? Eu sou o Hulk Não, moça Olha o que esse moleque vai aprontar Erre esse, erre esse KKKKKKKLJKKKKKKKKJ Se prepare pra mais intensa limpeza de energia Taja, você está muito perto de mim Taja, você está muito perto de mim Mamãe está bem perto de mim Agora... Tchau, você está muito perto de mim Tchau, você está muito perto de mim Morão Doutor Arnaldo, mãe Acabei de sair da consulta dele Cara, incrível Já marquei uma pra você e pro pai, hein Cê é louco, deixou a perna levinha Não, vale a pena, vale a pena demais Baratinho Deixa eu lavar minha mão aqui com álcool em gel, né Tem que estar Que porra Acendeu o incenso Deixa eu pegar aqui Vou fechar aqui Não, Edu Não é que eu não gosto de você, cara É porque às vezes eu acho que você não leva a sério as coisas que eu falo E eu não sou uma pessoa que tem muita paciência Olha, mano Os caras não tem dó das miras Calma, calma, calma Eita, agora que a senhora tá mais perto Dá só uma dentadinha Só uma mordidinha de nada aqui nessa macaxeira Eita, meu, tá mordendo ao contrário Pelo amor de Deus O que é isso? Eita, meu, tá mordido É, eu acho que é bem tais Ixi, eu acho que a senhora tá Chá, eu acho que é um negócio que eu comecei, um, um, dois Legal Charger Those are impossible to find No, Chad Adams has one Really? Is it in good? Cara, eu só uso perfume masculino porque eu acho mais gostoso, né? Aí tá, beleza, eu tô na rua, paz, cheirosinha Aí o moleque falou comigo, veio me abraçar Meteu serinho Caraca, o maior cheiro do meu tio A casa toda alagada e olha, Ian, como é que tá aqui, ó, dormindo Ian, Ian, levanta Ian, olha a casa como é que tá, tudo alagado Olha só seu quarto, ó Olha isso, ó É doido, é É doido, rapaz Ih, rapaz, tinha até fundo aqui, rapaz Rapaz, é doido A água tá dando no joelho, Ian E eu e meus amigos que fomos no shopping e o cara queria beijar meu irmão cacacá 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 Queima de longos Pois bem, hoje tá calor E hoje é só uma pequena demonstração Daquilo que você vê Que ódio Como que faz agora? Já tem o QR Code do Pix Aqui, ó, coisa fácil Tá no QR Code? Uhum Tá vendo aqui, ó, coisa mais que leve Pá Eu vou deixar aqui pra você Gente, tem cartão de crédito também, débito Qualquer jeito que você quiser pagar aí a gente consegue dar um jeito Tchau Mas eu vou ter também? Vai, claro Não, pra mim eu? Vai Um eu, meu? Mas aí, então você tem que fazer isso do seu celular Cinquentinha Ai, não É, quatrocentos conto Oxi, aqui tá mais barato Aqui, ó Você já vem aqui Toma aí, ó Já confirmou Sozinho O que é isso do seu celular? Tchau.